Salve, salve rapaziada, aqui é o Azi, mais uma vez aqui no Arena Breakout e essa play eu acabei fazendo com o Jason e o Alpha, que é um gringo que tava na cal com nós E a play tá insana, rapaziada, nossa, do começo ao fim, né, aí teve um erro no final do vídeo que parou de gravar a cal, né, tá transmitindo a cal ali no Discord Parou de gravar a cal quando eu tava lá perto da ponte, mas aí em seguida não rolou muita coisa não, então não faz diferença Mas a play tá insana, então já deixa o like, se inscreve se você é novo aqui, agradecer a todo mundo que tá chegando agora no canal Rapaziada, não vai faltar conteúdo, isso eu tenho certeza, então já se inscreve aqui e deixa o like e bora pro vídeo E aí daqui acho que era inscreve não, hein, né Não era? Não Eu acho que não Não, é inscreve sim É inscreve, inscreve E aí Eu tomei um tiro e perdi o braço Epa Peraí, peraí Uff É snipper É com esse já? É, é direita É, um, não, é três, eu peguei já Nesse Atau um? Morte, morte Eu tenho outro É direito? Eu tenho outro, eu tenho outro É esquerda, esquerda, esquerda 230,ů 2x 360. E morto Morte, morte De lá eu pegue o braço de novo 3x 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 4x 5x Vai tocar aqui? Vai tocar aqui? O cara não morre Ah Ah Passa que tenia Tier 4 Alguém tinha estado aqui Tem um comigo O que? Acabou abaixo 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 Vem aqui, tem outro papelinho Não tenho pernas Tenho pernas Você tem pernas? Sim E eu uso um braço Não tenho pernas Minha esquerda, minha esquerda Minha esquerda Minha esquerda Minha esquerda Não tenho, tenho Tranquilo, tenho Desculpa Tenho, tenho Minha esquerda Noice, noice, noice Não tem kit de cirurgia Se eu tenho um Quer? Não, não Não Eu sei que ele falou que estava com a perna A perna cobrada Qual que é a melhor dele? Né? Qual que é a melhor dele? Granada Granada? Morri Nooo Esa granada Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Entra, entra em cima Atrás do muro Ele morreu Ele também? Uhum, está vendo ele Certo Certo Só o do Malbec me matou O carinho que tacou? Uhum Que desgraciado Lá dentro E Um 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 Identificado Na Um 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 É na porta aí e na escada de metal. Você me ouviu? Eu não ouvi que eu atirei depois. Está tudo aqui. O que é que está aí? Aí cima eu estou ficando onde está essa janela aí não. Onde? Estou na outra. Aqui está o caro máximo. Aí vem, né? Arriba, a escada. Aí. É o que é? É o que é? Eu vou matar ele, então ele dá pra pegar o núcleo e cair Subiu a escada Subiu, subiu Ele pode aparecer na janela de cima É, cadê ali? Se quer entrar, cair Subiu Fica em cima Arriba, arriba, arriba E aí em cima Ele tá marcando escada aqui, ó Ele tá dando a volta Ele tá aí, eu vou abrir Ele tá aí, eu vou abrir Ele tá aí, eu vou abrir Ele tá aí na escada de metal aí Aí, aí, aí Caiu, morta Eu vi ele caindo Cc Vou pegar o loot e vou, vou extrair É o outro loot O que eu tinha de bom? Mano, o que eu tinha de bom era só É, o que eu tinha de bom era só É Você conseguiu salvar a mochila do nosso amigão aí? A mochila dele que é grande pra porra Que é 50 Aqui? É, o outro dele Uhum Se eu conseguir salvar a mochila dele Na arma dele Não sei Uhum Aí tá vengo, chicos Se pode, era minha M4 para aquilo 4 4 Entrou agora pelo menos a minha arma aí, tá ligado? Minha AK Ele... Ah Ah tá, caiu 4 Minha AK e meu capacete dava bom Que eu tô sem capa Colute um rum Colute mochila Mano, eu tô com... Com o som abafado Por causa da granada, tá ligado? Mano, eu tô com... Ah, se eles mataram aí os potáss Acabou... acabou a bala Eu vou pegar a arma aqui dele, ó. Essa aí é do... Essa aí é do... Esqueve, quem matou. Ele... Fui. Eu não. Eu... É, meu. Pelo que o meu jogo desconectou. Ah, para que tipo é, meu. É, esquece isso daqui? É. Mas eu escrevi, Você quer ver que vigia esse local, no caso. Tô voltando pra partida. Posso morrer, cara? Morre não, miséria. Nossa, você não tá ligado, eu sou mesmo. Eu tô sangrando. Eu tenho bandagem, se for no meu loot, você vai ver bandagem. Então, suave. Bandagem e pinkeiller. Pinkeiller é o que nós temos que salvar. E kit, tá ligado? Então, é suave, suave. Eu vou conseguir voltar pra partida, mas eu tinha desconectado. Mano, tenta, faz um negócio que eu te falei. Quase, quase. Calma, velho, Maria. E agora tem muito cara aqui perto, droga. Eu tô com a mochila dele? Tô, tô com a mochila. 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 Ah, e essa arma que ele tá usando, essa mozinha aí, é do cara que ele matou, entendeu? Eu tô com a mochila. Tá bom. Você conseguiu levar a minha AK, mano? Minha AK e meu capacete. Eu quero descer aqui. Pode sim, cara lá. Cara lá. É, não corre, se você correr já perdeu o estômago. Nesse momento da partida, rapaziada Eu já tinha pegado o loot dos dois parceiros Né E tava muito pesado Por isso que eu tô andando desse jeito Fora que minhas pernas já estavam tudo quebradas E pra vocês verem agora Vai começar a atirar dois caras lá do outro lado Do... atrás de mim Do outro lado do... do morro lá E a minha única opção era extrair, né E foi o que eu fiz Tava em choque, mas Era o jeito, né Então, galera Nesse caminho eu indo pra extração Né, eu acabei passando pelo pior caminho Né Tinha duas opções, ou passava pela Pela represa ou pela essa ponte Só que a represa sempre tem camper E eu passei pelo caminho que é perto do hotel Onde sempre tem player Tive sorte de não encontrar ninguém Tive muita sorte E o gringo Mano, o gringo tava desesperado pra mim sair, velho Porque ele queria o loot Eu tinha pegado o loot dele, né E pra que você não saiba Se você pegar o loot do teu parceiro Ele morreu lá Tá com o símbolo laranjado De amigo assim De amigo assim Quer dizer que volta pra ele, entendeu Não fica com você Então isso aí é da hora Então a única opção era extrair Pra geral Continuar com o loot Na próxima partida E não perder tanta Tanta coisa Tanta coisa Eu tinha dois caras atrás de mim E tava tudo nascado, velho Foi muita sorte Eu ter extraído Fica aí com o final do vídeo Valeu Já deixa o like Fica aí Fica aí Fica aí Ah, e na extração, né, tinha o loot de um player, também encontrando, só que eu não botiei, porque eu já tava lotado, não dava pra carregar nada, absolutamente nada, se eu fosse pegar alguma coisa, eu teria que tirar alguma coisa do colega, mas foi isso a play, já dê o like aí, se você curtiu o vídeo, e já se inscreve se você é novo aqui, valeu rapaziada, fica com Deus. Tchau.